Abertura Abertura Boxwork Of Movement Buld Buld Escurture . . . . . . 1 minutos. 5 minutos. Prate? 3 minutos. Agora, vocês têm mais prate. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... Pressione, pressione, pressione! 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 1, 2, 1, 2... Pressione! Calma, 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 calma. Calma, calma, Gustavo. É, está, contra. É. 5 metros, o seu avião. Calma, 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 calma. Calma. Restos, restos. Restos b然itadosramenègre. Bicylешniu ne te tona Againchiambi Vitord. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vai e aílio. Calma. Olha aí o carro, caramba, e aí? Está na parte do seu, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Numa, sugue! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A esquerda, a esquerda, a esquerda Vamos para ocupar o Peixão! Vamos para o trabalho para cima, tá, fuera! Trem, trem, trem! Primeiro, vamos! Seja aqui! Vai! Por favor! Criador cht. However,cept it got to do candidato. Mais rápido, nie! NOD passieren! Beleza! Oiiiiimi, F stringer waiting to win. Mais rápido, Gustavo. A Barça, Gustavo! A Barça! A Barça! Yes! É O蛋 bakso! AtGHiz! Da! Essa é a primeira rotação em seguida. letra aí caralho e aí oom 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 é ou é ou ou O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Super, Julien! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vai, vai, vai… Vai, 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 vai Vamos, 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 vai! Vamos, vamos, vai! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! G sliceda. COB vivir. V Solar, Sig langue. Se acorde na perda! Vamos ao mais na perda! Vamos ao mais na perda! Vamos ao mais no trás! Vamos ao mais no pouco! Vamos! Vamos ao mais na perda! Vámonos! Arregado! L�s não cerca! Vámonos! Saúde! Seja em frente! Vamos ao longo da entrada! Coisa! Tchau, tchau. Muito bom! Vamos lá, Gustavo! É isso aí, rapaz! Né, gente! Né, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Vamos lá! Descubra! 3, 2, 1... No tempo entrar, não está! É! Seve a pressa, seve! Seve a pressa! Seve a pressa! Não, só seve uma pressa, não seve. Seve a pressa! Seve a pressa! Ah! No entikum! No ent tatsächlich é Crystal! Valeu,-Custafes, Valeu! Sin do Kwid! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Abolha! 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 Não toque! Deixar! Eu vou te dar um pouco 1, 2, 3 Fica aí, fica aí! Fica aí, cara! Fica aí, cara! Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Serra, Serra. Ai, boa... Serra, Serra, Serra... Gru, Gru, Gru... Festa aqui, estes... Festa, festa! Seca, seca! Festa! 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 Festa, festa! Vamos lá! Vamos lá, festa! 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 Lui, Lui, Lui! Festa, faça! Festa! Seu lado, seu lado, seu lado, seu lado Seu lado, seu lado, seu lado Como aconteceu? Que o meu cheiro? Estão fechando Seu lado, seu lado Seu lado, seu lado Seu lado, seu lado, seu lado Tchau, tchau, tchau! Obrigado! Não. Nós do Beto... É ponto! Vamos sair... Obrigado! Mais dois vingar Tá bom, é bom, é bom! Deixa eu te mão, é bom! Né, ninguém quebra! Né, ninguém quebra! É bom! É! É bom, é bom! Tô de novo, não é bom! É bom! É bom! Não faz a turma, é! Não faz a turma, não faz a turma! Não faz a turma, não faz a turma! A liga, a liga, a a liga, a liga, a liga, a liga! Ah, ah, ah! Alguém! 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 CAPANNA LAS SOimonEM Estão mais um golpe muito rápido, não é o risco. Avanço, Filipe. Avanço, Filipe. Avanço, Filipe. Avanço. Avanço, Filipe. Bordeux, Filipe, beijo! Filipe, Filipe! Aí! Aí! Não! Não pode, não pode, não pode, não! Ele não pode, não pode! Boa aí, cara! É o Dino, o Dino, o Dino! Boa! Boa aí, cara! Boa aí! Boa aí, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, não é? Bota, pegou, bota, pegou Tivinha dois24 no boleto Abri o baile Está bem? Está bem, está bem, está bem, dois, dois Segundo, segundo, segundo rap, rap Aí vai ver, ali Vamos lá, vamos lá. . Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Abaço, 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 Abaço. Abaço, Abaço, Abaço. Abaço, abaço. Serra, serra Rodrigues. É isso aí! Milton! Capri! Vai, Milton! Vai! 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 Mas o antigo não faz os movimentos? O antigo... Eu quero dizer, o que a gente viu... É isso aí! Ele não sai ou não! Não sai ou não! Fale, Léo! Fernou! Eu vou até! Vamos lá! Eu estou pra você! Vamos lá! Vemos lá! Deixa eu sair de dar uma passada pra ele. Ei! Ei, joga a bola um minutinho! Viu teu? Viu teu? Viu! Faz isso, homem! Viu, vem, viu, vem! Vai, não deixe! Deixa eu pude! Deixa eu pude! Deixa eu pude! Deixa eu pude! Vai, olha Gustavo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pelo menos! É a 2? É a 3? Vamos lá! Seja, seja, seja! Seja, seja, seja! Vamos lá! Vai para o ele Rodrigo! Vai para o ele! Não se deixa! Você vai lá, não se deixa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Seja! Vamos lá! 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 Tá com o joão, tá com o joão Vai passar aí Vai vai, 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 vai Vai passar, vai passar Vamos pegar o pé no lado Vamos pegar o pé no lado Tchau, tchau Vai lá, vai com ele Vamos pegar o lado Vamos pegar! Tá bom! Passou Passou! Vamos para fora! Ai 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 Desliga Ai cada, ai cada qui está Super, super layhan Super,stein Bodylle ai cada� Game Vem em casa, vem em casa, me trago em casa. Lame, leve, Gustavo, come! Gustavo, Gustavo, levanta a cabeça, levanta a cabeça, isso! Gustavo! Boa, boa, boa! Rápido, um, um, dois, dois, dois. Vamos lá, vamos lá! Ação quenteiro, tirado! É a passagem da porta Isso, isso A mão já mora A mão já mora A mão já mora É o Brasil, cara Basta a bola Vai, vai, vai Vai, vai Ei, ei, ei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Perno Não, não Mas não, não tem mais não Não tem mais tem mais Beleza A quantos? Perno 1... 2... 1... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Isso é ele aí! É! É! Encore! Certo! Um! 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 Vamos! Vamos! Um! Um! Umaen! Um! Ele iria de água! Um! L- Um! 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 Eu! Ah! Não vai passar. Vai! 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 Viva, vai! Viva! 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 Boa, Jeff! Viva, Jeff! Pressioná aí mesmo, Jeff! Sai bem! Viva! Viva! Boa, Jace! Sai, Mario! Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Impressione! Você não vai chegar, Chef. Ele vai pedir antes, ele vai pedir. Depois ele vai pedir. Muito bem Ricardo! 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 Vai mais Ricardo, vai mais Ricardo! Góa! 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 Tomei amigo! Allez! Tomei! 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 Eu não esperava que a bola passasse, mas eu não queria que a bola passasse. Chefs, só faz gol, Chefs! Fala atua, Ricardo. Vamos lá, Ricardo. Obrigado, bebe. Presse, 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 lá atrás. Presse, Gustave, aөn. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem, Mika, vem! Olha o Mika, vem, vem! Gustavo, vem! Senhor Arbitro! Muito bem, Mika... Que a paz em Mika, Mika, medie – sei lá dos... Estão nos piensos com os delta carramker! Mika, TRES gonnasomas! Jogjos falta – конечно! knows – atlanta! Aplausos Aplausos É isso! É bem, eu! é ótimo Olha! Você está me enganando! Olha! 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 Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Vamos fazer! 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 Boa! 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 Umпl navy Boa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, puta... Oh, lá, lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... É isso aí! Vamos lá... Quê que é? Você está a sécula lá? O que é isso? Ah, isso! Lita, a próxima! Pronto! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau!